Roser Teclas Carton Music Ayo! Fete! Vitato! Júnior Luiz Lupango! Tomem-se do Cofi para o Mundo! Shelly News Tudo Livro 3, 2, 1 Let's go! Tô na via face a BC Concentrado na minha BC Venha na estrada do motivo é BC É BC, é BC Eu te namite a fazer BC Tô no Chioco a fazer BC Tô no Mutu, no Cidade de Luana, Lisboa, Lubango a fazer BC Nem sempre o vencedor é o melhor Nem sempre quem perde é o pior Mandaram governança até no mundo Onde todos já são reis Mandaram o liderado dos reis Obrigado Júnior Luiz Fizeste desse beat um convite Gratidão Mano Roger Teclas Batemos a porta e tu abriste Isso pra muitos é Kawele Mas é Candy like a Luana Nós somos fresh like a Lubamo Pra quem quiser vir competir Traz o CV e a cópia do BI Só precisa atrás do Piscis Pra ver se a tropa sai do Lombi Tô na via face a BC Concentrado na minha BC Venha na estrada do motivo é BC É BC, é BC Eu te namite a fazer BC Tô no Chioco a fazer BC Tô no Mutu no Cidade, Luana, Lisboa, Lubango a fazer BC Eu te namite a fazer BC Tô no Chioco a fazer BC Tô no Mutu no Cidade, Luana, Lisboa, Lubango a fazer BC Miga esteja aprendido, MC tá passada Prioridade é BC, meu mano, nem cabe esperar Aqui quem tá lento não consegue faturar Porque todo jovem gola, não sonha se safar O tempo vai, o tempo e sempre a somar Porque até o idoso tá a sonhar Vida tá nos sempre a ensinar Tá tipo viajado e pina Desde que termina, esma pedala Não queres ajudar, não atrapalha Quem não se junta, se separa Pra mim toda peça é importante Portanto, nenhuma peça é rara Shelly News Tudo limpo Eu te namite a fazer BC Tô no Chioco a fazer BC Tô no Mutu no Cidade, Luana, Lisboa, Lubango a fazer BC Eu te namite a fazer BC Tô no Chioco a fazer BC Tô no Mutu no Cidade, Luana, Lisboa, Lubango a fazer BC Miga esteja aprendido, MC tá passada Tô no鬼 no Cidade, Luana, Lisboa, Liga e Municipal Deixa eu te ir Pres gibt Eu te amo